Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark, trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms. Eu passei um tempo aí sem postar vídeo no canal, eu tava com alguns problemas pessoais e não tava dando pra mim postar vídeo, porque eu tava bastante sem tempo. Eu só entrava no jogo realmente pra pegar as recompensas e entrei no jogo depois que eu fiquei sabendo da atualização das expedições, tá? Então eu entrei no jogo justamente pra fazer essas expedições, pra não perder tantas recompensas aí por dia. Eu não tive como gravar pra vocês pegando essas expedições, mas eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês agora como eu fiz pra pegar as expedições, tá? Eu consegui pegar apenas uma expedição que eu não consegui pegar, que foi a expedição que tem as tropas T5, que eu acho que é a partir do 70, eu acho que é isso. Eu não consegui pegar aquela expedição porque realmente é muito difícil, tem muitas tropas T5. E é muito complicado pegar ela porque você precisa de alguns comandantes aí lendários com habilidades muito boas, se não full, tá? Mas eu vou tentar, eu vou traçar mais estratégias e vou ver se eu realmente consigo pegar ela. Ai, desculpa. Eu tirei aqui sem querer, beleza. Então, eu vou traçar algumas estratégias e vou ver se eu consigo realmente pegar ela depois. Que eu acho que eu consigo sim, se eu utilizar os buffs, tá? De tropas, os buffs de ataque. E eu vou tentar pegar ela agora, nesse final de semana, já que eu vou participar da Arca de Osiris e vou utilizar o buff de expansão, tá? Então, eu vou estar tentando pegar ela. Mas, enquanto isso, eu vou mostrar aqui pra vocês como eu fiz pra pegar essas outras. Bom, essa do 30, ela é bem fácil, tá? Porque acho que ela tem apenas tropas T2 ou T3. Então, ela é bem fácil de pegar, eu não vou mostrar ela. Então, eu vou mostrar logo aqui, ó. A partir do 50, tá? Eu vou mostrar a partir do 50. Porque eu acho que é a mais difícil que as pessoas conseguem pegar. As anteriores, elas são bem fáceis de pegar. Então, não precisa mostrar. Vou mostrar aqui pra vocês pegando a partir do 50. Então, essa é a expedição de ataque, né? Eu tenho que colocar meus comandantes de rali aqui, certo? Eu tenho que colocar eles. Então, vamos lá. Deixa eu ver qual que eu vou utilizar. Deixa eu ver. Eu posso utilizar tanto de ataque, quanto de defesa. Eu vou pegar... Tranquilo. Eu vou pegar o meu Pelágio. E vou pegar o meu Cal-Cal. Eu vou usar um de ataque, certo? E aqui, eu vou colocar... E aqui, eu vou colocar... Já estava. Beleza. Eu vou colocar outra. Colocar uma de arquearia. Colocar outra de cavalaria. Deixa eu ver quantas de cavalaria sobraram. 191. Mas eu vou pôr outra de infantaria. Beleza. Vou colocar outra de infantaria aqui. Pronto. Então, vamos lá. Vou usar essas tropas. É bem simples, tá? Ela é bem mais... Na minha opinião, eu achei ela bem mais fácil do que as expedições normais. Porque, basicamente, você tem um rali te ajudando, tá ligado? Então, é bem mais fácil para ataque. Para defesa também, é... Se torna bem mais fácil, porque você tem uma cidade, uma guarnição defendendo. Então, eu acho bem mais fácil do que as fases normais da expedição, né? Eu acho bem mais fácil. Praticamente, não tem segredo nenhum, tá ligado? Você... Eita, é um Ysiong. Ah! Pronto. Praticamente, não tem segredo nenhum. Então, é só você utilizar seus comandantes aí. Colocar comandante de rali, colocar... É... Comandante de defesa e... Partir para o ataque, tá ligado? Não tem segredo nenhum. Foi bem fácil. Foi bem simples. Ó, já reivindiquei a recompensa. Como eu falei para vocês, eu já tinha capturado... Isso daqui, tá? Agora, vamos para o de defesa. Sim. Se você não consegue ter duas marchas de cavalaria, duas marchas de infantaria, o que é que você faz? Você coloca uma marcha full infantaria, uma marcha full cavalaria, uma marcha full arquearia. E aí, você coloca comandante de suporte ou não. Ou então, tropas mistas. Depende dos seus comandantes, tá? Sempre utilize seus comandantes mais fortes. E quando eu digo comandantes mais fortes, eu não falo em termos de nível de comandante. Quando eu falo em comandantes mais fortes, eu falo naqueles comandantes que suas habilidades são mais upadas, certo? É isso que eu falo de comandantes mais fortes. São comandantes que têm suas habilidades mais upadas, tá? Esses são os seus comandantes mais fortes. E não aqueles que têm nível alto. Porque nível alto, qualquer comandante pode ter. É só você upar ele. Agora, se as habilidades dele forem fracas, não vai adiantar de nada. Porque seu comandante vai ser fraco, tá? Então, entendam isso. Entendam que pra você ter um bom comandante, você precisa ter habilidades bem upadas, ok? Isso é que faz um bom comandante. Então, vamos lá pra expedição de defesa. Se eu quisesse, eu poderia apenas deixar as tropas atacarem minhas cidades, tá? Que eu ia defender de boa. Mas, eu vou fazer isso aqui, né? Porque eu sei que existem jogadores que não conseguem. Então, eu vou estar mostrando pra vocês como fazer. Que é basicamente você usar as suas tropas pra defender a sua cidade. Atacando as tropas inimigas. Defendendo a sua cidade, a sua guarnição. Mas, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo apenas com as tropas de defesa da cidade, certo? Vamos lá, colocar pra atacar esses daqui. E a gente fica nisso durante 3 minutos, né? Essa expedição de defesa, eu achei ela bem chata. Porque ela é demorada, sabe? Você tem que esperar as tropas surgirem pra atacar as tropas. Então, eu achei ela bem demorada. Não gostei dela. Achei ela bem chata. Mas, enfim. É sempre bom ter recompensas novas no jogo. Então, tudo que é novo é válido, certo? Eu achei incrível essa nova expedição. Porque ela tá dando uma chance pra os jogadores free to play. De conseguirem ser mais fortes no jogo. Por que que eu falo isso? Os baús que você ganha completando essas expedições, eles são muito bons. Porque eles te dão estátuas da Ethel Flynn. Elas te dão estátuas da Ethel Flynn, que é uma comodante lendária. Que ela não é tão ruim quanto a maioria das pessoas pensam. E como eu mesmo já falei aqui no canal. Mas, revendo as habilidades dela. Revendo ela no campo de batalha. Ela não é tão ruim quanto a gente imaginou. Na verdade, ela é até um comandante que a gente pode considerar bom. Ela é um comandante que a gente pode considerar bom. Ela é um suporte muito bom ali. Ela vai te dar muito ataque. Ela vai te dar muita vantagem contra unidades de cavalaria. Eu já vi pessoas utilizando ela como suporte do Richard. Como suporte de comandante de infantaria. Porque geralmente no campo de batalha, você utiliza infantaria para lutar contra a cavalaria. Então, como ela dá redução de marcha das unidades de cavalaria. O pessoal estava colocando ela como suporte dos comandantes de infantaria. Eu achei isso bem bacana. E eu achei até que funcionou bastante. Eu vi muita gente batendo tropas de cavalaria usando ela como secundária. Então, ela não é um comandante inútil como muita gente estava pensando. Como até eu mesmo estava pensando e falei aqui no canal. Então, eu achei muito legal essa expedição. Porque foi uma chance que o jogo deu dos jogadores free to play crescerem no jogo. A gente tem muita pouca oportunidade de crescer no game. Justamente porque é um jogo pay to win. Mas, com o tempo, eles estão fazendo algumas coisas que são mais efetivas para jogadores free to play. Como, por exemplo, essa expedição. E aí, se já estava sendo fácil você deixar a Etelflame de full. Comprando ela apenas na loja da expedição. Agora vai ser muito mais fácil. Porque os baús também dão status da Etelflame. Então, é uma coisa que a Lilith fez. Que eu gostei bastante. E também quero parabenizar eles por isso. Foi muito legal. Então, vamos lá. Vamos agora para a expedição de defesa do nível 60. Vamos lá. Eu vou usar as mesmas tropas. Aqui, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Porque aqui já são tropas T4, se eu não me engano. Deixa eu conferir. Sim. Aqui já são tropas T4. Então, já são mais fortes do que o normal. Então, você tem que ter cuidado. Porque ele já tirou bem mais dano. Eles já duram mais do que as tropas normais. Então, você tem que ter cuidado para não perder nesse estágio. Porque realmente, a partir daqui já começa a ser um pouco difícil. Para mim, não. Para mim, ainda foi bem fácil. Mas, para alguns jogadores, é difícil passar nesse estágio. Tá? Devido às tropas que são T4. Ok? Deixa eu separar aqui. Essas tropas estão juntas uma da outra. Ok. Ok. Estes meparados. Vamos, a covalonga. Estes meparados. No reivindicare re-adementia. Estes meparados. No reivindicare re-adementia. Vamos posicionar de novo Elas aqui Falta dois minutos Tá bem de boa Nossa cidade ainda tá bem Tranquila Se você atacar essas tropas Que estão indo em direção a sua cidade Elas param de marchar Entende? Então é sempre bom Se você tem uma tropa de cavalaria Você pode pegar e atacar Duas ao mesmo tempo Duas ao mesmo tempo Para defender sua cidade Certo? E não deixar Que as tropas Cheguem até lá Usando essa estratégia De atacar Duas ao mesmo tempo Você pode fazer isso Se a expedição estiver ficando difícil Para você Nossa Quando vem em unidade de cavalaria Elas chegam muito rápido De lá Ok Muito de boa Bem tranquila Bem tranquila A gente vai conseguir fazer Ai Ataca Meu Deus Beleza 20 segundos Pronto Depois que ele consegue defender É bem tranquila É só esperar o tempo E Vitória Tá? Então vamos agora Para uma expedição De ataque Do nível 60 Vamos lá Para uma expedição De ataque Do nível 60 Eu vou trocar de novo Aqui os comandantes Não Eu vou deixar Eu vou deixar O O O Carlos Porque São São Tropas de T4 Que tem lá Então meu Carlos E Junto com meu Sun Tzu Eles vão durar Mais No rally Eu vou deixar Como tá Eu vou colocar Para começar E vou deixar Desse jeito Aqui Que vai dar Certo sim Colocar Cada um Vai ficar Com cada Tropa Não tem segredo Consegue De boa Então Vamos lá Ai caramba Eu também fiz Essas expedições Nas minhas Outras Contas Que são Mais fracas Eu tô pensando Em gravar Lá Para vocês Também Porque Como os comandantes Lá São mais Fracos Como Também Não tem Tanta tropa Full T4 Assim Nelas Então Seria bom Gravar Nelas Justamente Para mostrar Para aqueles Jogadores Que Não tem Tantas tropas Assim Que é possível Sim Passar Dessas expedições Tá Eu não Claro que Eu não consegui Passar É De Eu não consegui Chegar até aqui Com as outras Tá Porque é realmente Muito difícil Mas você consegue Sim Chegar É Bem longe Com elas Tá Não é impossível Tá Não mesmo Você consegue Sim Depois que você Destrói as marchas No campo de batalha Você coloca elas Para ajudar o seu Rally Tá Atacar junto Com ele A cidade Se eu não me engano Tinha 1 milhão E 500 De tropas Defendendo A cidade E tinha 1 milhão E 300 No rally Ou era também 1 milhão E 500 Não me lembro agora Mas eu acho que era Vocês podem ver aí Voltando no vídeo O que eu gostei Nessa expedição É que Para ganhar ela Você precisa Ou defender Sua cidade Ou derrotar A cidade inimiga Tá Você não precisa É É De outras coisas Tá ligado Tipo É Esse daqui De 50% De tropas Sobreviverem É de boa Tá ligado Agora Tem Outras expedições Que pedem Coisas muito chatas Como por exemplo Terminar Antes de Um minuto Tá ligado Quer dizer Não pode Terminar Só pode Terminar Depois de Um minuto Se terminar Antes Você perde Uma estrela Essas coisas Eu não acho Legal Então Essa foi Até a expedição Que eu consegui Chegar Eu não consegui Terminar Essas expedições Aqui Ela é bem Difícil Cara Ela é bem Difícil Porque Tem tropas T5 Mas Nesse final De semana Eu vou mostrar A vocês Vou fazer um vídeo Mostrando A vocês Tentando Pegar Essa expedição Aqui Mesmo Que eu não Consiga Ou que eu Consiga Eu vou Pensar Aqui Se eu vou Postar Se eu Consegui Eu vou Postar De certeza Mas se eu Não conseguir Eu vou Continuar Traçando Estratégias Para tentar Pegar Ela E eu Vou gravar A estratégia Que der Certo E vou Mostrar Para vocês Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam aí no canal Deixe seu like Comenta aí embaixo Compartilha o vídeo Para que você possa Estar me ajudando Também ativa o sininho Para sempre que tiver vídeo novo Você ficar sabendo Valeu galera Até a próxima Tchau